Eu sei que alguns de vocês vão ficar muito chateados comigo neste vídeo, mas, pessoal, eu vou ser o mais possível verdadeiro comigo e, claro, para vocês também. Bem, como vocês já viram na thumbnail, vamos falar do iPhone X. O iPhone X. Mas, Nuno, tu tens o iPhone X? Tenho. E porquê que tu pedes desculpa a todos desse lado? Porque eu fiz o meu vídeo do primeiro vídeo do setup, onde eu falei desta mesa, mas já tinha a possibilidade de fazer vídeo deste menino. E muita gente já viu vídeos deste menino. Porquê? Porque na net estamos a ser inundados. Se fizeres uma pesquisa por iPhone X, aparece-te todas as línguas com iPhone X. Ou seja, imensos canais com iPhone X, algumas reviews muito, muito interessantes e muito bem feitas, claro. Agora, o porquê de eu achar que isto é uma asneira muito grande? O equipamento é muito bonito, é muito bom. Quem está habituado ao iPhone, pessoal, fica muito bem servido. Que lindo! Temos ali as letras a dizer hello, olá, bonjour, ok. Já temos essas coisas todas, mesmo na parte traseira, podes ver como ele é muito bonito. Mas isso, nós já estamos habituados nos equipamentos Apple. A verdade é uma, quer gostes ou não dos equipamentos Apple, se fores honesto contigo, tu vais ver que qualquer equipamento deles é extremamente bonito. Tens uma qualidade incrível e mesmo o seu sistema não é perfeito. Não há sistemas perfeitos, mas o sistema funciona muito bem. Quem se habitua a um equipamento destes vai ficar muito tempo. Eu não digo que não, não digo que isso é errado, porque cada um temos as nossas escolhas e as nossas necessidades. Não há aqui a história, ah, o Android é melhor, não. Cada um sabe o que é melhor para si, mas a verdade é que os equipamentos deles são extremamente bons. Agora, o que eu fico mesmo por excesso, bem, ele ainda está a ligar. Estas pequenas configurações que temos que fazer sempre no início de qualquer equipamento. Não é nenhum... ah, configurar manualmente. Ele está a fazer a ativação, blá, 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 blá. Agora vou ter que ir aqui ao iMac buscar o código de confirmação. Está bonito? Quando ele inicia ainda temos uns tutoriais com um videozinho, bastante interessante, ajuda bastante, porque tu agora não tens o home button. Mais um tutorial onde diz mudar entre aplicações recentes. A verdade é que eles retiraram o botão, mas eu acho que está uma coisa bem interessante. Está ou não está bonito? Está sim senhora, é verdade, tem que ser dita. Agora, agora vamos à parte negativa. Vocês estão a ver este equipamento e este equipamento uma das funcionalidades é ter um display grande. Mas, olha isto. Provavelmente já ouviste falar disto. O que é que é? Estamos a falar do Xiaomi Mi Mix 2. E porquê é que eu te trouxe o Xiaomi Mi Mix 2? Porque tem também bastante display na parte frontal. E vou-te mostrar isto. Vamos ligar aqui menino. Olha-me só este display. Também bastante grande. Vamos pegar nos dois. Estás a ver. Eu vou colocar este mais acima. Para veres. Assim. Repare. Temos o display. E repare. Ainda tens mais display no Xiaomi. Ok? Neste Xiaomi temos 256 GB de memória interna. 6 GB de RAM. Neste aqui temos 64 GB de memória interna. Ou seja, bastante menos do que este tem. Em termos de qualidade de construção, meus amigos, vocês também podem ver muitos vídeos na net sobre este menino. Mas tu podes ver que... Olha lá. Eu vou-te mostrar a parte traseira. Até gosto mais do pormenor das câmeras aqui. Olha lá. Tem mais pinta do que aquele ali no canto. Não acha assim tanta piada. Ok. Temos mais potência em algumas specs neste menino. Mas não ficamos por aqui. Porque este... Não, a sério. É isto. Pessoal. Isto é só para vos dar o exemplo verdadeiro do dinheiro. Isto porquê? Porque tal como, sei lá, como no casino, como nas apostas, tu chega a um ponto que estás ali a apostar e não dás valor ao dinheiro. Olhas para o número e dizes, ah, 500 euros, 1000 euros. Ok. Mas não estás a ver o dinheiro e não te faz sentir o verdadeiro sabor e sentimento do dinheiro. Por isso eu vou-te mostrar. Este menino, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 euros. O iPhone, este iPhone custa cerca de 1200 euros. Mas é que está tudo maluco, meu. O equipamento é excelente, é dos melhores equipamentos que está no momento. Mas 1200 euros... Bem, eu acho que eles querem pagar as novas instalações à custa de quem compra os equipamentos. Ok. O princípio está correto. Tu tentas fazer dinheiro com os produtos que tu fazes. Mas 1200 euros. Só para tu comparares agora uma coisa. Este, que tem 256 GB de memória interna, 6 GB de RAM, um acabamento incrível, mais display, custa poupas. Mas, repara bem. Olha o que eu vou fazer. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Ou seja, pegas em 700 euros e tiras da caixa da mulher antes de entregares para trazer este menino e traz 700 euros para casa e ainda traz um equipamento que tem algumas das coisas bem superiores àquilo. Vá! Ou seja, sim, porque este equipamento custa 100, 200, 300, 400, 500. Este equipamento custa 500 euros. E este, tens de colocar este dinheiro em cima, mais 700 euros. Diz-me, sinceramente, tu o achas correto? Sinceramente, diz-me, é sério. Mesmo os fanáticos da Apple e não condeno porque dizem que são excelentes equipamentos, é verdade. Tens um excelente sistema operativo, é verdade. Não estou a dizer isso. Atenção, não estou a pôr aqui em causa o equipamento em si. O equipamento é muito bonito, inovaram, tiraram o botão na parte frontal, inovaram, fizeram no sistema também coisas diferentes e que, sinceramente, estão muito bem feitas. Mas, 1.200 euros, este dinheiro todo, eu acho um absurdo. Ok, só compra quem quer. Só compra um Ferrari, quem quer e quem pode. Mas um Ferrari, nem toda a gente pode comprar. Mesmo que vá-se a fazer um crédito, não é toda a gente que vai aprovar esse crédito. Mas para o iPhone, pessoal, o pessoal atasca-se em créditos. O pessoal faz qualquer coisa para ter porque isto é um objeto de desejo. Mas a verdade é que Steve Jobs conseguiu criar algo que dizer assim, eu quero aquilo. Ah, eu só faço isto. Não interessa, eu quero. Mesmo eu, quando era um bocadinho fanático por Android, eu dizia assim, pá, eu quero experimentar aquilo. É verdade. E quem disser o contrário está a mentir. E quem disser assim, ah, eu não tenho vontade. Tens vontade de experimentar um iPhone. Tens vontade de ter um iPhone. De ter o orgulho de ter um símbolo que é esta maçã. Ah, esta, esta é a maçã que estás aqui a ver. Mas, meus amigos, a verdade é que é apetecível, apetece. Mas, 1.200€, hum, acho que não. Por isso, eu te peço desculpa porque eu já devia ter feito este vídeo e explicar um bocadinho isto. Porque eu sei que há muita gente que vai dizer assim, bom, eu já comprei, e agora? Agora, o problema é que nem isso se calhar vais conseguir devolver. Bem, mas não sei. Bah, espero mesmo que tenhas percebido a mensagem deste vídeo. Não dizer que este é melhor do que este. Não é isso. É dizer que este é muito mais barato do que este. Mas, são sistemas completamente diferentes. E claro, quem está habituado a iOS, dificilmente vai-se habituar a Android. E, se calhar, o contrário. Tipo, estás habituado a Android e se calhar passaste para este, vai ser uma dor de cabeça. Por isso, espero mesmo que tenhas percebido a mensagem deste vídeo. E claro, espero mesmo que esteja tudo bem contigo. Aproveita o domingo. Um grande abraço do nono. E agora sai de casa, pega na tua mulher, nos teus filhos, no teu pai, na tua mãe. Vai dar uma volta, aproveita. Está um excelente dia de sol. Pelo menos aqui. Aqui está um excelente dia de sol. Aí, não sei. Vá, deixa aí nos comentários. Ah, hoje está sol. Não, hoje está a chover elefantes e é melhor vir para a rua porque... Um grande abraço aqui do nono. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo. E viemos a terça-feira que eu vou lançar outro vídeo. Vá, fica bem. Vem e fui! chêis...